A natação é muito importante para o cinto vidal, porque o cinto vidal tem a parte respiratória fraca. Então isso fortalece, fortalece as pernas, fortalece a musculatura. E aquela natação que também para ela aprender, porque ela vai para o mar, ela anda muito para cima, ela vai muito em praia. É muito importante. A Zumba não precisa saber dançar, e sim participar. E foi onde a mãe da Rafaela procurou essa atividade para ela, onde tem dado bons resultados. Eu vejo que ela mudou muito a forma de se expressar, de interagir. Ela está mais ativa, ela pergunta, ela se comunica e ela se diverte. E você percebe naturalmente o carinho que ela tenta do olhar dela.